A burrinha alvada não lhe faça solução Eu já tenho só o braço de tanto chorar O seu jeitinho parece a ser passarinho Que cantando fica leve, sempre junto com o seu ninho Eu vivo bem, sou o santo no meu fim Sou o caboclo desprezado, cheio de amor e cheio de carinho A burrinha alvada não lhe faça solução Eu já tenho só o braço de tanto chorar O seu estranho vai matando devagar Provando a felicidade que vive a te gostar Eu vou embora, vou pra ter noite de morar Mas é tudo no meu rosto, sua imagem Ajudando a felicidade que vive a teoa O minha vida Oh eu já Ajudando a felicidade que vive a teoa